Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e serem bem-vindos a mais um vídeo, junto com o Delete. Dá um oi, Delete. Delete! E aí, Alixezão, beleza, meu queridão? E aí, Delete? Bom, sabe pra que a gente tá aqui hoje? Pra quê? O que que dá pra fazer aqui nesse outro Minecraft, véi? Ah, e aí, boa, bom que você falou. Galera, eu e o Delete estamos no Minecraft de Windows 10, ó que diferente aqui, ó. Tô até com outro vídeo aqui. Windows 10 e também de celular, tá ligado? É de celular também? É, é a mesma coisa, eu posso entrar no celular e jogar com você aqui, se eu quiser. Sério? Que legal isso, ó. Olha isso aqui, que legal que eu vou pôr, Delete, ó. O solzinho na cabeça, que bonitinho. Então, ele tá aqui mesmo, né, ó. Legal, né? Vai jogar com a minha outra skin. Deixa eu ver se é real. Vou te mostrar aqui mesmo. Vem aqui, você senta aqui a minha mão. Olha a minha skin, olha a minha skin, então, olha a minha skin, pera aí. Vai. Que isso, cara? É do Toy Story. Eu sei, é isso. Meu Deus, que gigante, mano. Ô, então, ó, Denton Dior, ó, Denton Dior. Dior, você viu como que as skins no Windows 10 é bem mais bonitinha? Porque é 3D, tá vendo? É, tem o nariz, né, o teu chapéu, é bonito aqui, né? Mas, então, ó, Delete, sabe por que eu te trouxe hoje nesse Minecraft diferente? O que que dá pra fazer aqui, velho? Que eu não tô entendendo nada. Então, você me conhece, você sabe que eu gosto de dar uma exploradinha em bugs do Minecraft, dar uma olhada louca, assim, né? Sei, sei muito bem isso aí. E eu descobri um bugzinho um pouco... Na realidade, nem fui eu, foi um inscrito meu, que é o Rafa Tintin. Ele me contou lá pelo Discord do canal. E ele me contou lá no Discord do canal desse bug. Daí eu falei, será que funciona mesmo? Daí eu vim testar e eu quero ver com você se funciona hoje esse bug. Você nem viu se funciona, você vai ver agora, primeiras impressões. Tá, eu já vi, mas você não viu, isso que é importante. Eu não vi, eu quero ver, eu quero ver o que é isso aí. Você nem sabe o que que é, né? Não, você nem fala as coisas que você vai gravar comigo. Lembra que a gente gravou o vídeo pegando um item do criativo no Survivor? Ah, claro que eu lembro. Então, você pegou uma flecha. Eu consigo um item um pouco mais impossível de se imaginar. Ah, sei. Um bom logo fazer, mano, mas você tá me deixando curioso. Você tem uma tentativa de acertar, vai. Mas esse item é um item errado? Ah, eu vou já, vai, tá enrolando muito, vai. Ó, Delete, é o seguinte. Uma coisa que eu percebi é que, olha que estranho, tem umas madeira deitada aqui, louco. Ó. Ô, LG, sabe nessa versão do Windows 10, sabe o que que acontece? Hã? É perigoso, é, tipo assim, tem a possibilidade de, nas noites, espalhar um zumbi com um zumbizinho nas costas do zumbi, sabe? Sério? Aham. Ih, rapaz. Eu sei que tem chance dos animais nascer pequenininho, tipo, sei lá, nascer uma ovelha bebê, exemplo. Sim, velho, ó, tá vendo ali, ó, tem zumbis ali, ó, chega aí. Hã, vamos ali, vamos ali, vem. Tem alguns zumbis ali, é perigoso, tipo, nascer um zumbizinho na cabeça do zumbi, tá ligado? Ó, aquele curado. Eita porra do caralho, eu vou te quebrar todinho. Eu acho que tinha um zumbizinho aqui, porque esse zumbi tá na água e ele tava morrendo o outro. Eu gosto do Windows 10, é. Eu também. Porque parece que é mais realista, sabe, o jogo. Então, mas, ô, Delete, um dos motivos que eu tô fazendo esse vídeo aqui, não é só pelo bug, é porque eu também quero dar uma explorada aqui nesse Minecraft, sabe por quê? Por quê? Porque eu tô planejando fazer uma série nele, sabia? Eu também, será que baiou? Não, é primeiro, até te contei já. Tô zoando, garai. Fala aí, o que será que você vai fazer aí? Então, lembra que eu comentei com você que eu queria fazer uma série, só que eu não queria soltar ela no canal ainda, que eu queria soltar ela mais pra frente? Ah, pera aí, então deixa eu ver se eu entendi. Você vai gravar vários episódios e depois soltar tudo uma vez só? Não, eu vou soltando aos poucos, mas é pra sair todo dia daí. Ah, atendi, que da hora. Sim, mas lembra outra coisa que eu também te contei? Sei, a dos membros lá? É, então, eu vou estar soltando a série pros membros primeiro, porque daí, como o membro é um pessoalzinho que já, tipo, já dá uma ajudinha no canal pagando, eu acho que é por causa que eles gostam bastante, então eu acho que a opinião deles é importante, por isso que eu vou estar postando a série, assim, mais pra eles, pra eles darem opinião do que eu posso ir fazendo, pra quando eu sair pra todo mundo ficar a melhor série do mundo, sabia? Verdade, elegei, sabe o que é o melhor? É que eu sou membro do seu canal, então eu vou estar vendo as coisas que você vai estar fazendo. Você vai ver? Ou você vai comentar lá que tu vai me ajudar? Ah, eu vou comentar. Ô, para com essa série aí, tá ruim, tá chato, ninguém vai gostar. Não, não fala isso não, mano. Eu vou ter acesso ao membro, galera, mas o que eu fiz? Eu tive que virar membro no canal do LG, que é dois reais o mais baratinho. É só dois contos, é o valor mais barato que o YouTube deixa por? Dois contos, Delete. Ô, mas eu virei membro de sete contos, se eu não me engano. Foi de sete reais, não foi? É que você é fofo, né? Mas, Delete, então, quem quiser ver a série faz o que, então? Tem que virar membro aí, galera. Dois reais só, inclusive, no meu canal também, desculpa o meu chão aí. Pobre, é uma coisa triste. É isso aí, galera, eu vou lá também. Ó, Delete, mas agora chega de enrolação. Para fazer esse bug, a gente vai precisar de umas coisinhas um pouco avançadas, tipo diamante. Então a gente vai pegar as madeiras aqui, vai matar uns animalzinhos para ter comida e vamos ruxar para pegar obsidian. Ó, peguei bastante madeira aqui, ó. Boa. Pera aí, obsidian? Para quê? A gente vai precisar de 20 obsidian no total, Delete. Caraca, velho, vamos pegar com... Vou fazer essa ferramenta básica. É meio diferente, né, para craftar aqui? Aham, mas eu acho que logo se acostuma, velho, porque, tipo, sei lá, eu gosto do Windows 10, velho. Fala a verdade do seu, eu gosto pra caramba desse Mine aqui. Então, o meu FPS não está muito alto, mas também não está muito baixo, sabe? Eu estou gostando. Eu estou a 60. Eu estou gravando a 75, 70, por aí. Às vezes fica variando, mas é sempre a FPS bom, sabe? Eu não tenho do que reclamar, não. Sempre no normal já fico lagado, né? Você está ligado? Aham. Vamos fazer nosso ferramenta. Ó, aqui já tem um fete aqui. Você tem umas terrinhas para a gente subir? Ah, eu tenho aqui, beleza. Sai lá da mãe. Vamos ver se eu consigo, ó. Ô, Delete, seu filhos. Vamos ver se eu consigo craftar tudo rápido, igual eu faço no normal, vai. E vai. Ó, Delete, eu já fiz as ferramentas básicas aqui. Vamos atrás de comida, eu acho que você também fez. E daí, vamos começar a descer para fazer isso logo, porque eu quero fazer esse vídeo logo, porque eu não quero ficar de enrolação, não, mano. Eu quero mostrar para o pessoal esse bug legal. Bora, então? Vamos andar logo aí, porque você precisa gravar um Skyblock para mim ainda. É, e sem falar que você bem que tem uma coisa, o Minecraft Windows 10 não é que nem do computador que a gente escolhe a versão que vai estar. Então, esse bug que a gente vai fazer, se o Minecraft for atualizado, a gente já não consegue fazer amanhã daí. Não, é verdade. A gente tem a possibilidade de fazer tudo isso aqui, chegar no final e não funcionar, então. É isso mesmo. É, mas aqui nós é bravos, nós vamos conseguir, né, Delete? Vamos, vamos, vamos conseguir. Eu estou com dois corações para mim, Matisse, por favor. Sério? Não, eu estou com três, mas vamos atrás de comida aí. Ô, Delete, ó, eu estou com um coração, três pernil de fome. Me dá uma carne. Acabei de comer as duas, eu só tinha duas, mas está assando aqui, ó. Ó, a gente pegou 32 carnes. Se tem alguma lã, eu não consegui achar nem uma ovelha no caminho. Eu peguei aqui, ó. Vou fazer a cama para você já, vou fazer uma para mim também, aí nós já dorme. Tá, eu vou comer aqui e daí... Ah, acabou o carvão, Delete? Não é carvão, eu coloquei madeira, vai. Eu coloquei um pouco mais, então. Ó, dorme aqui, vamos dormir que está de noite. Até a animação de dormir é bonitinha, você viu? É, então é bonitinha, né? Tá, ó, Delete, vamos terminando de esquentar todas essas carnes aqui e vamos começar a descer que a gente tem que pegar a obsidian urgente. É como a ferro também, né? Vamos pegar só o restinho de madeira aqui e um pouquinho de pedra caso precise. Daí vamos sair daqui logo. Beleza. Delete, Delete, aqui, vem cá, vem cá. Ó o que eu achei. Ó, achei carvão aqui que é bom para as fornalhas e talvez tenha ferro aqui também, né? Boa, vou pegar os carvões aqui. Me dá um dos carvões, por favor? Deixa eu pegar aqui. Peguei. Vou fazer uma tocha aqui já para a gente poder explorar a caverna. Ó, Delete, eu estou descendo aqui, eu achei ferro, vou pegar esses ferros aqui e a gente vai precisar fazer picareta, tá bom? Ô, Delete, você está fazendo aí, louco? Está utilizando print. Sério? Tá bom. Ó, eu botei aqui um pouquinho de ferro para esquentar e as carnes estão terminando que a gente pegou mais carvão. Daí a gente vai fazer picareta de ferro. A gente tem que conseguir a seguinte coisa. Pelo menos os 10 headstones, tem que sobrar umas duas barras de ferro e 20 obsidians. Mano, acho que vai dar mais trabalho pegar essas 20 obsidians porque não vai ter que ir atrás de diamante ali, gente. Então, né? Mas eu acho que depois disso fica tudo rapidinho. A parte boa é que a gente sai em dois, né? Por isso que vai ser rápido. Verdade. Comei, 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 comei. Eita. Que diferente você comendo. Ó, ah, eu estou sem fome. Quando eu ficar com fome, eu te mostro. Tá. A gente mostra o seguinte. Hã? Vamos ver quem acha diamante primeiro. Delete, da última vez, você perdeu 8 reais nessa aposta, tem certeza? Tá, se eu ganhar, você vira membro no meu canal. Hã? E se eu ganhar? Se você ganhar, eu aumento o membro para 100 reais. Tá, não, pera aí, pera aí, pera aí. Eu estou matando, eu estou matando. Não, eu já virei membro. Ó, o próximo é 30. Você quer apostar mesmo? Você quer ter certeza do que você comentar? Ah, mas eu não quero perder dinheiro. Tá, então você renova, pode ser? Renovo. Tá, então olha aqui, ó. Delete, aposto assim, então, ó. Esse tipo, o lado é por você, hein? Se eu achar diamante, ó, se eu achar primeiro, não vale mentir, hein? Aham. Você renova o membro do meu canal, que você já, essa vai renovar o mesmo valor. Ah, verdade. Eu renova o membro, só que se eu ganhar, você vira membro do meu canal. Isso, mas se você achar primeiro, eu viro o membro do seu, tá bom? Delete, tem um item que a gente vai precisar, que é o gancho de armadilha. Eu já vou fazer eles já, pra agilizar a nossa vida, tá bom? Vê, vai lá, vai lá. Eu fiz dois aqui, que é o que vai precisar, e eu vou deixar você cuidando deles, tá bom? Pode crer. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Boa. Agora é o seguinte, eu vou pegar as camas, quebra as fornalhas aí, e vamos descer. Ah, delete, a gente tem que achar redstone aqui, e diamante. Gente, vamos descer mais, que diamante só vai ter na camada da lava. Tá, eu vi os laxos azuis aqui, mas nem vou pegar. Achei ouro. Ouro? Não vai precisar também. Achei ouro. Ouro, eu gosto do dentinho. Aqui, LG, redstone. Redstone? Boa. Nossa, G, mina abandonada. Pega redstone. Cadê, 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 cadê? Tô indo, tô indo. Aqui, ó, segue meu nick. LG, quase que eu caí na lava, viado. Boa, vou pegar redstone aqui já, delete, ainda precisar de pelo menos... Ó, achei mais redstone aqui, delete, eu vou pegando. Ô, tu vindo a área, hein? Cuidado. Uma coisa boa que já tem bastante água e obsidian aqui, LG, dá pra nos catástrofes daqui mesmo. Ó, eu tenho 35 redstone, eu acho que não vai mais precisar não, então redstone pode parar de procurar já. Agora ele tem que se preocupar com diamante, delete. Tô tentando achar aqui, vai, que eu não quero perder essa aposta não. Ah, eu também não vou não, hein? A água nesse Minecraft é mais bonito, né? Verdade. Já viu o oceano gigantão? Ainda não, depois a gente pode ver, né? Ó, delete, eu não sei onde você tá mais ou menos, só que eu aqui não tô conseguindo achar nada, então eu vou cavar um pouco na bedrock e ver se eu acho diamante, tá bom? Beleza, vamos continuar na cama da lava. Beleza, a aposta continua, hein? Beleza. LGzinho! O que que foi? Você achou? Achei diamante, LGzinho. Cadê onde você tá? Não tô te vendo. Tô muito longe, cara, tive que cavar 70 chunks. Cadê? Então é o seguinte, ah, não, manda uma printia do diamante, deixa eu ver se não tá mentindo. Tô falando pra você, velho, ó, vou mandar uma printia aqui, deixa eu ver. Ah, tô vendo seu nick, delete, calma, calma, tô vendo seu nick. Aqui, aqui. Ó, se for montagem aqui, eu vou te bater, hein? Não é não, achei que... Mano, olha a caverninha que eu achei, eu tive que achar cavernas. Desculpa! Preciso de água, preciso de água. Eu não tenho água, vem pra cá. Ah, aí tem. Nossa, meu Deus, desculpa! Quer me matar? É, tá com inveja, tá com invejinha. Ó, eu achei primeiro, sai. Ai, tem três, certinho, LG. Ó, eu achei, eu achei um aqui, você. Achei três aqui, aí você. Sai daí, ó, vou te jogar na lava, você vai morrer com esse diamante. Tá, eu segui. Passa ali, passa ali pra você ver. Não, não. Experimenta. Ó, delete, agora tem que pegar 20 obsidians. Então, você vai pegar e eu vou gravar matar-me-me-les. Vamos aproveitar que não é, tá aqui que tem água, ó. Tá, então toma aqui, ó. Por que a gente tem que pegar o busilho? Tem que fazer o trabalho forçado aqui. Porque você que achou diamante, só pra querer ter sua. Vai, pega aí, vou gravar, tá? Me leves. Trabalho forçado aqui, velho. Eu vou virar membro do seu canal, velho, que você tá reclamando aí. Aí, delete, pegou 20? Peguei. Tá, deixa eu ver que a gente tem tudo. Toma, toma aqui. Sério? Toma, toma aqui. Para, 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 para. Ó, vai achando uma saída, então, delete. A gente vai ter que subir lá pra superfície agora. Vamos subir o máximo que nós conseguirmos subir pelas cavernas e depois não é cava. É, isso aí, bora. Essas águas são muito chatas, a gente toda hora fica deitando. É, moleque, tem um caminho aqui, ó, delete, aqui. Ó, delete, tá chovendo aí e como a gente não tem capa de chuva, a gente vai se molhar de vez. Vamos lá pra água lá, vai. Ah, mas quem tá na chuva é pra se molhar, vai. É, vamos lá pra água. Só deixa eu ver o jeito de não morrer na queda aqui, né? Eu vou pular sem que me dão um tapa proquei naquela posta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, filhão! Ah, não foi, delete! Você, velho, você nem espera contar, velho. Vai, pula aí, vai. Pode pular, pode pular, pode pular. Você vai ter que subir aqui pra me fazer o teste. Não, vai, pula logo. Vou cair! Ah, consegui. Eu tentei dar uma espadada pra você morrer. Você me deu uma espadada. Acertei? Ai, tô com a distância. Eu sei que é que é na terra. Tá, ó, delete! A gente precisa de uma área um pouquinho plana. Vamos pra aquele ladinho ali? Vamos. Delete, você não tá ligado ou como esse bug é legal, cara? De verdade. Tá, ó, vou te dar metade. Vamos fazer dois portais do Nether, mas é pra você fazer literalmente na frente do meu. Tipo, um bloco. Por exemplo, ó, o meu portal vai começar aqui assim, olha. O seu vai começar aqui, tá bom? Bora. Beleza. Até aqui tá fácil, né, delete? Quebra esses blocos aqui que a gente colocou em volta do portal que eu vou limpando a área enquanto isso. Tá, agora a gente tem que fazer algumas coisinhas. Bom, você falou que tinha achado um livro encantado, né? Do que que ele é? Toque suave. Toque suave e eficiência. Três. Caraca! Bom, beleza. Então, não perde ele. Que além dele, a gente vai precisar também misturar ele, que vai precisar da bigorna, que a gente vai conseguir facinho. E também matar creeper. A gente precisa fazer... Você matou creeper por acaso? Eu matei, mas ele explodiu, na verdade, né? Hum... A gente precisa fazer uma TNT. Então, vamos atrás desse recurso aí e a gente volta quando tiver tudo, tá bom? Tá, mas cuidado pra ela não se perder. Imagina, né? Pega as obsidianas e se perde do portal. Nossa, é verdade. Eu gosto muito dessa obra aqui deitada. Ó, gente. Tá de noite aqui. A gente já fez tudo. O Deletico conseguiu fazer a bigorna. Ele tinha que expir. Olha o creeper aí, Deletico, cuidado. Tem dois creeper aqui, LG. Calma, ó. Você atrai eles que eu mato. Vai, vai, vai. Calma, pega ele. Pega ele pela costa. Vai, vai, vai. Pega pelas coxinhas. Aí. Atrás, atrás. Ai. Boa. Quantos pórvoros você tem? Duprou duas pórvoras. Duas? Tá, a gente precisa de mais três. A gente precisa de cinco. Vamos aproveitar que tá de noite chovendo, mano. Que aí é mais propício pra nascer mob. É, vamos continuar procurando. Mas então, como eu tava dizendo, a pigareta tá com o Deletico, mas é porque é o seguinte, ele já tinha os ferros, ele esquentou os ferros lá, fez a bigorna, juntou, ele tinha a XP do céu que ele esquentou, dos bichos que ele matou, do diamante e tal. E daí, a pigareta tá com ele, mas a gente já o pega. Agora, a gente só precisa dos creeper, e a gente literalmente vai poder bugar o bloco. Ai, eu matei um creeper, mas não dropou porva. Quase que eu vou morrer, LG. Não morre não, eu não decido explodir também, não. Ó, Deletico, tô vendo o creeper aqui. Cadê você, véi? A gente não pode se perder, LG. Ah, ele explodiu? Tem um aqui. Mata ele, Deletico. Opa, tem outro aqui. LG, dropou muita pólvora. LG, eu tô com três pólvora, eu acho que dá pra fazer um TNT já. Eu tô com... Eu tô com quatro, mais uma dá. Tá, vamos voltar. Você tem aí? Tenho. Beleza, então vai dar. Tá, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Aí, Deletico, legal a animação dormindo. Dá pra ver os pezinhos. Sim, ele manda uma coisa na cabecinha. Tá bom, vai. Vamos fazer aqui os bagulhinhos, então, Deletico. Ó, eu vou pegar aqui, calma. Faz um arco e flash, Deletico. Eu só tenho uma linha só. Tem duas linhas, tem mais outra linha aí? Tenho, dropei aqui no chão. Acho que a gente tem tudo, Deletico. Vou te mostrar o bug aqui, eu acho que você tá um pouco curioso, né? E a picareta aqui, ó. Eu cantei a picareta aqui, gente. Ah, dá aqui pra mim. Você tem alguma pedra? O que mais tem aqui é pedra. Me dama umas 10 pedras, hein? Mais? 10 pedrinhas, aí tá bom. Beleza. Vem cá, Deletico. A gente vai subir aqui, ó. 2 e 2. Sabe aqueles ganchos de armadilha que eu te dei? Coloca um em cada pedra. Mano, que que é essa que você tá fazendo aí, velho? Ó, vai botar uma linha aqui. Vai pra longe, vai pra longe. Corre, 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 Deletico, Deletico. Meu Deus, o que que é isso? Pronto, ó. O que que você fez, Alixir? Ó, cuidado, cuidado. Bugou o gancho de armadilha? Sim, um dos ganchos de armadilha ficou bugado, né? A gente vai começar a fazer o bug a partir daqui, Deletico. Vai ficar melhor, vai ficar melhor. Pode confiar. Faz uma pressure plate de madeira aí. Mato afogado. Já mato. Ah, ele tá vendo aqui? Pronto. Aqui eu vou botar o ejetor nesse bloco virado, ó. Você lembra que a gente bugou, Deletico, o gancho de armadilha? Lembro. Então, por isso que precisa de dois portais. Porque ele pode bugar em qualquer dos lados, entendeu? Sei. Daí, a partir do momento que ele bugou, eu não posso mexer em volta. Senão ele vai desbugar. Daí tem que fazer dois portais por causa disso. Enfim, ó, pode vir aqui atrás. Não, não passa por aí, ô peste. Tá, ó. Aqui tem o nosso ejetor que a gente vai botar o isqueiro. Aqui a gente vai ter que fazer um semento de redstone. Um pra cá pra ligar esse. Um pra cá. Um bloco aqui. E outro aqui. Beleza, agora eu preciso fazer um pistão. Ó, a gente bota um pistão aqui virado pra cá. E, Deletico, se eu te falar que já tá feito, você acredita, mano? Eu quero ver então o que eu vou fazer. Deixa eu te explicar. Primeiro, quando eu colocar a pressure plate aqui, quando eu pisar aqui, vai acender o ejetor que vai acender o portal, não é? Aham, tem isqueiro aqui, né? Isso. Mas, na hora que virar portal, eu vou quebrar esse gancho no mesmo segundo. E aí, vai acontecer uma coisa legal. Eu quero ver, vamos lá. Tá pronto, Deletico? Tô pronto, vamos lá. Ah, lembrando, Deletico, que eu vou estar fazendo esse experimento mó louco assim, na série que eu fizer pros membros, aqui no Minecraft de Windows 10, pra sair pra todo mundo depois. Então, ó, você quer membro aí, Deletico? Assista, hein? Vou assistir, e pra galera que quiser assistir, é só virar membro aí. É isso aí, mano. Escreve aí no canal, é isso aí, ó. Ó, Deletico, vou fazer agora, hein? Ó, pera, deixa eu explicar pro pessoal. Ó, quando eu pisar aqui, vai ativar esse pistão que vai me empurrar, que vai fazer eu quebrar esse bloco aqui, que ao mesmo tempo vai acender o portal, tá bom, gente? É isso. A piqueira tem que ter que só que suave e eficiência. Foi. Ah, meu Deus. O que que você fez aí? Ah, que massa, deixa eu ver, deixa eu ver me dar. Não coloca no chão, tá? A gente pegou, literalmente, o bloco do portal, Deletico. Caraca, que massa. Não bota, não bota, não bota. Ó, Deletico. Que massa, velho. Não tem como fazer no mapa lá do... No Java, Tisho? Só dá nesse. Ó, Deletico, como esse aqui foi um mapa só pra esse vídeo, entra no criativo aí. Tá ativado o cheat key? Não sei, tenta. Ah, deu certo aqui, ativou. Tá, duplica esse bloco aí, faz um pack dele. Como que duplica, velho? Só clica, abre ele no sanitário que fica a bolinha do mouse. É, mas não dá, não funciona não. Não, tá, então você tá no criativo, bota um no chão pra você ver. Ó. Nossa, dá pra fazer vários portais, LG. Dá pra fazer um portal de um bloco de altura, e o melhor, funciona. Pera aí, então, vamos fazer o seguinte. Já que eu tô no criativo, eu posso ficar no criativo aqui, né? Pode, pode, pode. Já fizemos o que queria fazer no vídeo, fizemos no survivor, tá bom. Agora o resto pode ser aqui no criativinho mesmo. Então, se você for criar a série, dá pra você fazer um portal assim, então, ó. Por exemplo, numa caverna, tá ligado? Dá, eu não sei se vai ter algum bug, mas dá sim. Ó. Nossa, funciona mesmo, LG. Ih, como gado aqui. Quando você bota mais um, ele conecta, quando você bota mais um, ele conecta. É igual, é igual vidro. Nossa, LG, olha que legal, velho. Não funciona, vem cá, vem cá. Imagina fazer isso aqui no survival? A gente vai fazer. E ó, e aqui fica um portalzinho normal, e quando a gente volta, vai pra lá também, quer ver, ó. Você vai na hora que você não é criativo, né? Eu tenho que esperar. Nasci no portal do Nether. Infelizmente, quando eu criei o portal, você viu que o jogo me jogou pra outro, né? Mas, calma, que tem uma solução. Se eu criar um portal, daqueles portais calculados aqui, e fica interligado, ele vai gerar um portal aqui de qualquer jeito. É só fazer a bordinha aqui, talvez obsidian, fazendo o lugar certo que vai daí. Verdade. É só, tipo, fazer um portal normal, quebrar o portal e refazer com esse bloco bugado. Isso, você pode fazer o quanto os obsidianos quiser, contando que funcione, entendeu? Enfim, esse aí foi o vídeo. Você gostou, Delete? Eu achei da hora, velho, porque eu nunca vi isso. Geralmente, LG, dá pra fazer esses portais só com um plugin de Minecraft em servidor, velho. Eu não pensei em fazer um survival, sabe? Eu te falei que isso é alguma coisa ilegal, por isso que eu não quis te contar o que que era. Gostou, né? Gostei pro caralho, velho. Beleza, então é isso aí, galera. Deixa o like aí no vídeo. É nóis, falou e... Oba! Oba!